Onde será que eu tô? Que lugar estranho é esse aqui? É, você está na minha casa, cidadão. Ahn... Quem que falou isso aqui? Ahn... Fui eu, Robot Mega. E o que você está fazendo na minha casa? O que eu estou fazendo? Ei, afinal de contas, por que carambas eu estou aqui? É, eu que devia estar perguntando isso aqui, por causa que você apareceu do além. Sim, de verdade. Ahn... Mas aonde que eu estou, tipo, de verdade mesmo? Tipo, lugar, sabe? E eu vou lá saber? Vai lá fora pra ver. Ai, que cara grosso do caramba. Ahn... Isso aqui não parece o segundo mar. Ei, cidadão, vem cá, faz tempo que a gente não recebe... Ahn... Onde que disse isso? Fui eu aqui? Vem cá. Ah, é estranho se mexer por aqui. Ah! É você que estava falando isso? É, eu que estava falando, cidadão. Você está em Miseretal, uma das cidades mais pacíficas do primeiro mar. Ahn... Como assim primeiro mar? Ahn... Eu já visitei todos os lugares do mundo, então eu conheço todos. Ah, você está no primeiro mar. Existe o segundo e o terceiro. Você atualmente está no primeiro e deve ser novato por aqui, certo? Ahn... Sim, eu sou novato. Olha, se você concordar em ir junto comigo, eu posso te deixar rico, por causa que eu posso dividir metade dos meus ouros com você. Só que tem um problema. Os inimigos que estão lá fora são muito difíceis, então eu vou ter que ter uma forcinha pra te ajudar. Ah, não tem problema, cara. Eu sou muito forte. Eu posso usar o poder da minha fruta. Ahn... Cadê minha fruta? Ah, você deve ter sido um novato do incidente. Ahn... Que incidente? Olha, há pouco tempo saiu nos jornais. Falaram que Hip Indra conseguiu banir e ter retetado a conta de vários hackers que existiram. Talvez você possa ter sido um hacker. Nah, isso é mentira. Eu não fui hacker. Mas bem que aconteceu um negócio mesmo. Mas... Eu não lembro direito o que aconteceu de verdade. Hum... Compreendo. Mas você vai aceitar minha proposta? Com toda a surpresa. Ok, então. Preste muita atenção. Normalmente você vai aperfeiçoar essas habilidades no combate, Por causa que com ele você pode ganhar energia e vai fazer você ficar menos cansado rápido. Hum... Interessante. E existem os três tipos de lutadores. O lutador atirador, que usa armas para se atacar. Existe o espadachim, que ele usa espadas para atacar. Existe os frutos, que provavelmente foi o que você foi antigamente. Que é usando poderes de frutos do diabo. Ahn... Frutos do diabo? Ops, eu falei errado. Era frutas blocks. Ahn... Achei legal esse negócio, mas tipo... Por que que tá com essa barulheira aqui em volta? Muito simples, meu jovem. É por causa que você não está sozinho nesse mundo. Existem várias pessoas junto com você. Não é como se fosse o mundo privado pra você. Ah, tá. Entendi. Agora é só você olhar em volta e prestar atenção no que você vai querer ser. Se você vai querer ser um espadachim, um atirador ou usar poderes. Tá, jóia, cara. Te vejo depois. Aqui, aqui. Tô vendendo armas a 5 mil pra cima. Tô vendendo até munição junto... Ahn... Como assim, arma? Bom, já que é pra mim virar alguma coisa, deixa eu dar uma olhada lá. Ahn... Olá. Ahn... Vai querer comprar alguma coisa, senhor? Ahn... Eu acho que eu não tenho dinheiro. Então, se não vai comprar, vaza? Nossa, agora eu entendi por que que não tem ninguém aqui. Bom, já vou comprar algumas coisas aqui. Deixa eu dar uma olhada mais pra cá. Olha, vários cartazes. Que legal. Ahn... Olá. Olá, senhor. Eu vendo frutas... Blocks. Vai querer comprar uma? Ah, mas senhor, eu tô em dúvida. Eu não sei quais você vende. Não tem problema. É só você olhar no meu cartaz. Ahn... Senhor, por que que tem frutas faltando? É muito simples. É por causa que algumas eu não consigo achar no chão, né? Ahn... Mas senhor, essas frutas são muito caras. Então, se não tem dinheiro, não compra. É, parece que eu vou ter que fazer tudo na marra mesmo. E aí, já decidiu o que vai ser? Cara, gunner é muito difícil. Pessoas que usam fruta também não é. Onde que será que eu compro minha primeira espada? Ah, isso é muito simples, meu caro. É só você farmar 5 mil bellies. 5 mil bellies? Eu tô com 1.398. Então, vamos fazer o trabalho. Vamos ir lá pra uma ilha e vamos pegar os baús de lá pra conseguir dinheiro. Só bora, mano. Ai, ai. Finalmente cheguei ao porto. Vamos ver se esse cara me vende um barco. Olá, senhor. Você vai querer comprar um barco rápido? Sem dúvidas. Quanto que isso daí vai custar? Olha, para comprar os nossos produtos, você precisa ter um toque de 350 Robux. Ah, mas Robux é muito caro. Se for converter pra real, esse negócio fica mais caro que um rim. Então, se não vai querer comprar, vaza. Ei, senhor. Aqui. Eu posso vender por um preço mais barato. Eita, bicho. Descontos? Vou logo ver. Olá, senhor. Eu posso te vender um barco que pode ser uma jangada bem baratinha ou eu posso te vender até um galeão, que é um dos maiores barcos da loja? Vixe. Eu acho que a intenção é eu ganhar dinheiro e não perder dinheiro. Ah, não tem problema, senhor. Eu posso te vender uma jangada. Na verdade, te doar uma jangada, por causa que ela não vale muito. Jura? Claro, só que eu já vou logo avisando que ela é bem lenta. Beleza, então. É mesmo? O cara falou que ia ir, mas não veio? Ô, senhor. Você não vai vir? Hum, tolo. Quando você chegar lá, eu já vou estar lá. Bom, se ele não tá querendo, então eu vou ter que aproveitar. Eu acho que é essa ilha aqui, por causa que está bem ali na frente. E ele falou que ele nem me deu a instrução, então provavelmente é essa ilha mesmo. Olá, senhor. Fique sossegado, a gente vai cuidar do seu barco. Sim, verdade. Hum, sei não. Vou ter que pedir pro cara ficar observando eles. Mas vamos aproveitar a ilha mesmo, de verdade. Aqui, aqui. Vendemos espadas, vendemos katanas, vendemos tudo que tem. Hum, que legal. Tem várias pessoas aqui. Hum, cara? Mas como que você chegou aqui? Hum, eu tenho meus truques. Hum, por mim eu nem ligo muito mesmo. Você é meio esquisito. Hum, mais respeito com mais velhos. Socorro, eu preciso que me te ajude. Hum, onde que tá vindo daqui? Ali, tô aqui. Vem cá. Ah, você tá bem, cara? Ah, eu tô bem sim. Só que agora tem vários bandidos aqui, eu preciso de sua ajuda. Ah, mas senhor, eu não sei lutar direito. Eu não consigo lutar contra eles. É só eu dar um apoio, velho. Eu te dou dinheiro. Hum, você falou em grana? É, eu topo isso, claro. Hum, vamos saquear todo o dinheiro dessa vila. Ah, mas eu não vou deixar. Ah, maldito. Toma essa. Ah, foi derrotado. É, foi bem mais fácil do que eu pensei. Ih, a nova amiga levou a porrada. Vamos ajudar. Nossa, agora tá vindo todo mundo. Toma essa. Finalmente. Hum, o que tá acontecendo com o meu corpo? Hum, você está transcendendo suas habilidades, meu garoto. Ah, me entendi. Pelo menos agora eu já tô com cinco mil. Já posso comprar a espada lá. Olá, senhor. Você vai querer eu ir comprar uma espada? Sim, se possível pode ser uma katana. Ok, então. Pega aqui. Olha, é bem bonita. Agora é só treinamento, né? Sim. Bom, eu acho que o melhor jeito de treinar vai ser assim. Cara, eu tô sentindo que minha espada tem potencial, mas eu não consigo treinar ela. Hum, aí eu não sei explicar. Eu acho que você precisa treinar mais ela em combate. Quanto mais maestria você tem, mais você pode usar o potencial dela. Ah, entendi. Então o que me resta agora é treinar o potencial dela. Ah, finalmente terminei as missões. Agora você pode me pagar. Ah, claro, claro. Cara, pega aí. Pega aí o dinheiro. Nossa, quase dez mil peles. Isso é bom pra caramba. Ah, e deram o mínimo que eu podia fazer. Você nos ajudou pra caramba. Então se for assim, muito obrigado. Ei, garoto. A gente já terminou a missão mesmo, então já vamos pular pra próxima ilha. Pera, eu ainda tenho que treinar um negócio antes. Eu preciso treinar um pouco mais da minha espada. Como assim? Não me lembra certo, mas eu sinto que essa espada tem um potencial e eu acho que eu consigo conseguir ele. Ok, então. Se você acha que deve ficar mais um tempo aqui, eu não ligo. Beleza, então. Vou treinar mais. Vamos ver se eu consigo agora. Corte. Ai, de... Nossa, depois de tanto tempo eu consegui. Bom, agora que você já aprendeu, então a gente já pode sair dessa ilha. Eu acho que eu preciso aperfeiçoar mais um... Então vamos aperfeiçoar em outra ilha. Eu não quero mais ficar aqui. Que então? Então, só bora. Tchau. 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 Tchau.